A marca Origem Mogadouro foi apresentada na Casa das Artes e Ofícios da Vila no âmbito das celebrações das amendoeiras em flor. Dar a conhecer o território e os seus produtos é o objetivo do projeto. Isto é um projeto, uma iniciativa conjunta da Associação Comercial e do Município de Mogadouro. O projeto foi apresentado na última Feira dos Braços, 2022, e daí para cá estamos na fase de implementação e de consolidação da iniciativa. Portanto, já temos um conjunto de produtores aderentes da marca, temos alguns em fase de adesão e o balanço que fazemos nesta fase é claramente positivo, porque temos alguns produtores que já estavam implantados, que já estavam identificados e que já tinham os seus produtos comercializáveis. Temos outros que estão a aproveitar a iniciativa exatamente para também agora começarem a comercializar-se, a dar-se a conhecer, a dizerem onde é que estão e como é que as pessoas podem encontrar. É um projeto que vai continuar a merecer a atenção e o carinho e o patrocínio da autarquia, no sentido de que se desenvolva de acordo com aquilo que foi o pensamento ideal, que sirva, digamos, todos os produtos de mogadouro. E quando digo produtos, digo produtos de origem cultural, de origem comercial, de origem industrial e de origem agrícola. Portanto, queremos uma plataforma que proceda à divulgação e, ao mesmo tempo, que ajude a dar o primeiro empurrão, dando a oportunidade deles poderem ser comercializados, mas também quer localmente, quer eventualmente noutros mercados de maior dimensão. Durante a exposição de tudo o que envolve a marca, o foco esteve nos produtores e empresas que estão envolvidos no projeto. Sim, a adesão à origem de mogadouro já foi feita, no sentido de poder dar prolongamento àquilo que eu não tenho capacidade para fazer sozinho em termos de produção. Nada impede fazer o meu trabalho, portanto, em termos de produção, mas gostaria de ter essa ajuda por parte do Conselho e desta plataforma, apoiada pelo município, que me vai permitir chegar mais longe, porque em termos de budget eu não tenho pessoalmente essa capacidade. Portanto, para mim será muito importante tê-los como apoio. Dos vinhos à amêndoa, da restauração às lojas de produtos, foram muitos aqueles que deram ideias para a marca. A reunião acho que é positiva, porque a ideia era exatamente ouvir os beneficiários, que é para eles que isto está a ser feito e trabalhado, ouvi-los e sentir em que medida é que eles entendem que isto pode ser melhorado, aperfeiçoado e até eventualmente redirecionado, porque, como lhe disse, a ideia nasceu, mas a ideia terá consequência, se for útil para os que estão do lado lá, a colher os frutos da iniciativa. Bom, eu parece-me uma boa ideia, desde que a promoção e fazer uma promoção com a marca Chapéu, local Chapéu, parece-me uma boa ideia, há que ter o cuidado com o tipo de produtos que entra e um acompanhamento muito forte, portanto, na certificação dos produtos que entram, para garantir qualidade, de forma a não fazer brigar a marca, mas parece-me uma boa ideia. Origem Mugadouro, junto ao território, as pessoas, os produtos regionais, o património, a cultura, a gastronomia, as paisagens, a fauna e a flora numa só marca, que promete levar o melhor de Mugadouro à casa dos portugueses. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri